E a quarta-feira de, e a tucucia Liudadersan, representante OMS, e a sora Malu Rosanana Guzmão, deve reingela, mateixinha e recinto, sala isolamento Veracruz. E a sora Muto, Rosanana Guzmão, representante OMS, entrega carta OMS, e deve, onde é conteúdo com a prevenção infecção no controle, manejamento vida seguro, e mateixinha, e a conteúdo prevenção Covid-19. Sanana explica, representante OMS, e a surat hiracné, com a Covid-19, haneçam com o tratamento da MNB-Retan-Covid, no nosso atendimento da MNB-Matejo-Covid. Oim, senhoras e senhores, eu vou dar o jogo, entrega, eu vou dar a organização, o New World Health Organization, para tudo com a Covid-19. e aqueles, não é, teme, quando vai, considerações, não é, importantes, não é, teme, atende. Quando vai, quando vai, tratamento, é uma, não é, retan-Covid, e depois quando vai, é uma, não é, matejo-Covid. E a ne, catac, deankatac, e a assunção, como um, ir a catac, se é uma, matejo-Covid, teme, teme, barrotu, teme, suno-dia, né, conforme cultura. A minha saída é, induzida, suno-dia, né, conforme cultura, ela vai, não obriga a meida. E da fala, é, ba, segurança, ba, é, marrotu, familiares, cala-familiares, medidas, não é, normas, quando ba, segurança, né, teme, cumprir. E depois, ba, dignidade, é, marrotu, maté, tu ir, cultura, tu ir, religião, tradição, ó, se é, na família, se é, teme, respeita, catac, você não teme, respeita. Né, duni, se é, maca, matejo-Covid, bele, halotui, bua-seneroto, mas, ou, regras, de dia, para, bela, bele, transmitir. Né, be, inene, tecnicona, conaba, bua-seneroto, senhor, senhor, ne, an고, tente, se é. Hau, regras, te, tente, se é, não, via, atestas, Mas pelo menos, o líder nasional da Senana Guzmang foi visitar o paciente de Sira e o isolamento de Veracruz. É uma ocasião que a Senana tinha maturidade mas que antes, a Senana o Ministro já conseguiu acessar o Malu. A minha cara que ajuda, a Nere. É verdade? Está subindo. A Ramos lá foi para a Cona. É lá, a Cona, a Cona, a Cona, no Nere. Amarro tudo. Amarro com a Biceta. Ele que vem. Então, o que vai fazer? O que vai fazer? O que vai fazer? Compreensão. O que vai fazer? O que vai fazer? O que vai fazer? Não, o que vai fazer? Não, não. Amo. Amo, amo. Amo, amo. Amo, amo. Amo, amo. Amo, amo. Ministra Saudi, HTT, deseja um quando mamate izin atuluri bahakwe iham e tinaru ke entrega bahak familia Konsilum ministro maksai desi di. Tanto horas não se mantém na posição de Jovem Matei Sin Armindo Borges, de Beto Oingloren e Hela Sala Isolamento Veracruz, Clementino Maia, G.E.M.N.